Pra quem não visava retornar as competições desse ano ainda, até que não foi um domingo ruim, né? Duas vitórias, né? É, isso aí, duas vitórias, uma da etapa passada quando foi de manhã. Agora estamos com mais uma vitória, que a gente treinou pouco, mas graças a Deus, tudo certo. Quero agradecer meu pai, minha mãe, minha namorada, Mariana, meu sogro, Marcão, Maristela, Ronaldo Palhano. É isso aí, galera, show! E o que engrandece a vitória foi encarar alguns dos melhores produtos do estado, né? É, está forte, né? Está fácil, tem um nível bem alto, e as áreas aceleram muito aí, mas graças a Deus conseguem largar bem e manter um ritmo bom e terminar a vitória. Próxima parada é Guarapuava, né? Guarapuava, Paranaense e Velocross. Isso aí. E aí E aí E aí